Eu sou Maurício Pontes Daliaste, eu sou advogado aqui na cidade de Chapecó, está completando dez anos já que eu atuo. As áreas que eu atuo mais é direito de família, sou especialista em direito de família, direito civil geral, direito criminal e direito de trânsito. Eu também sou dono da empresa chamada Reset Multas, que é uma empresa vinculada diretamente em assessoria de trânsito, em cursos de multas, etc. Olha, eu acho que o objetivo principal é eu instruir, educar e ensinar. Todas essas áreas que eu pretendo, direito do consumidor, direito civil, divórcio, pensão alimentícia, eu vou tirar dúvidas ensinando. Como eu tenho muitos clientes, hoje em dia eles mesmos me chegam com essas dúvidas. O meu objetivo é realmente ensinar e passar dicas a respeito dessas áreas. Por exemplo, tem muitas leis, muitos direitos, principalmente direito do consumidor, direito do arrependimento, etc, que as pessoas não sabem. Então, eu acho de sua importância, de repente, através das minhas dicas, as pessoas querem saber. Literalmente, a gente faz milhares de recursos de multa, tanto de suspensão da CNH, cassação da CNH, recusa de bafômetro, nós fizemos muito, sinal vermelho, radar, isso, no geral, eu tenho uma equipe completa aqui no escritório que me ajuda nesse setor. Eu sou especialista mesmo, se eu for falar, a maior especialização é Direito de Família. Então, realmente, todo dia a gente faz dimórcios, pensões alimentícias, inventário, afins, né? Desejo um Flaudeano especial para todo mundo e que o ano que vem seja um ano ótimo para todos nós e muito obrigado pelo convite, pela participação.